Novena de Santo Expedito Graça e paz a você meu irmão e minha irmã em Cristo. Santo Expedito, é conhecido como o Santo das Causas Urgentes. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 19 de abril. É com muita alegria que iniciamos o primeiro dia da novena em honra a Santo Expedito. Estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ato de Contrição Meu Pai e meu Senhor Jesus Cristo, caridade sem fim, eu sinceramente me arrependo dos meus pecados. Concedem-me, portanto, o perdão dos meus pecados, e a graça que peço, pelos méritos das dores de sua mãe amorosa, e pelas virtudes de seu mártir Santo Expedito. Oração a Santo Expedito Ó, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança, no fato de que minhas petições, podem ser concedidas, se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados, e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça. Apresente a graça que deseja alcançar nesta novena. Eu prometo seguir seus exemplos, e propagar esta devoção. Meditação do Primeiro Dia Ó, glorioso mártir Santo Expedito! Pela fé viva que foi concedida por Deus, peço-lhe para despertar a mesma fé no meu coração, para que eu também acredite, sinceramente, que há Deus, mas muito especialmente, para que eu possa ser salvo de pecar contra Ele. Oração Final Rezemos juntos três Pai Nosso, em honra à Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, que qualquer um, que se refugiou sob vossa proteção, implorou a vossa ajuda, e procurou vossa intercessão, foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a vós, Virgem das Virgens, minha mãe. Para vós eu venho, diante de vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me, e atendei a minha oração, amém. Rezemos juntos uma Ave Maria, em honra a Nossa Senhora das dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora é sempre, amém. Finalizamos assim, o primeiro dia da novena em honra a Santo Expedito, que ele nos ajude em nossas causas urgentes da vida. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Expedito, desça sobre nós e as nossas famílias, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Fique na presença de Deus.